Bem-vindos ao Revista da Cidade, muito, muito mais que especial, programa de seis anos. Gente, que delícia! Bom, temos mais colaboradores aqui, mais gente que faz o Revista da Cidade acontecer todos os dias, todas as semanas. Eles estão entrando todos aqui. Seja bem-vindo, muito obrigado. É, Erivaldo Oliveira, muito obrigada pela presença, querido. Temos também aqui a Novo. Oi, meu amor. A menina do dedo verde. Ai, que coisa linda, obrigada, obrigada. Jamais. Toma, querido. Gente, ele trouxe até a cobra pra gente. Sim, meu filho. Ai, meu Deus. É, filho, a gente não deixa em casa quando vai em festa, né? A gente vai levar junto. Nem a gente. Assim como o Antônio, né, Mário? Amor, obrigada. Obrigada pela presença de todos. A Antônio é minha best, gente. Ela tá aqui. Ela já fica perto de você, não é à toa, né, gente? Ela já fica, a gente já trocou uns beijos, né? E quem é o seu filho? Esse meu filho aqui? Esse meu filho aqui é o Mickey. Ele nunca veio aqui, é a primeira vez dele. Você conheceu um outro, mas não era meu filho. Era da mesma espécie. Esse aqui é o Mickey. Mickey tem orelha. É, na verdade é Mickey porque ele tem umas manchinhas parecidas com o Mickey e ele também gosta de comer Mickey, né? Então, ficou legal esse nome pra ele. Que felíssimo, homenagem. Entendi. Mas ele é um pouco tímido, né? Tá se escondendo aí. Vamos clicar aqui nas pulseiras. Pode pegar? Pode. Vem, Mickey. Vamos trocar o microfone aqui que eu te ajudo. Que espécie que é, Toma? É uma jibóia arco-íris da Amazônia. Obrigada. Jibóia arco-íris da Amazônia. Olha que fantástico. Pode pegar que ele tá super acostumado. Cresce muito? Ele vai ficar com 1,80m mais ou menos. 1,80m? É, ele é menor do que a jibóia convencional. Quanto tamanho ela tem agora? Qual o tamanho dela? Olha, por incrível que pareça, ela já passou de 1m, tá com 1,20m. Mas ela tá fininha ainda. Ela vai encorpar mais quando ela for adulta. Ai, gente, é legal demais. Ela vai ficar do meu tamanho. Deve ter gente em casa agora arrepiando. Rigiânico, você tem coragem de fazer isso? Gente, é tão gostosinho. Gente, olha isso. Você tem coragem? Não. E vocês, meninos? Ó, o povo tá... Gente, tá cheio de menino com medo aqui. Vem cá. É só uma cobra, gente. É só uma cobra. Tem gente que quer ela, ó. E ela vai numa boa, né, Tomás? Então, vamos lembrar que eu faço esse trabalho com ela de acostumar, né? Já tomei muita mordida até. Opa! É, já tomei. Mas todas que ela tinha que dar, ela já deu em mim. Entendi. Entendeu? Aí agora ela já sabe o que é carinho, tá acostumada. E ela trabalha comigo semanalmente com esse tipo de contato. Então, podem ficar tranquilos. Você não precisava ter falado isso exatamente agora, cara. Não, mas então, todas que ela já tinha que dar, ela já deu em mim. Rolou um olho do medo. Não era amor. Pelo menos em mim. Gente, olha aí. Não é gostoso? Eu já tinha pegado alguma cobra assim alguma vez? Ela copou zumbi. Eu achei legal. Você não gostou. Então devolve ela aqui. Peraí. Depois que você ficou sabendo que ela já mordeu... É. Ops! Vamos voltar pro dono, filhinho. Amigo, amigo. Quanto tempo ela tem? Tem dois anos. Dois anos? Isso. Vive quanto? Olha, vive em torno de uns 30 anos, assim. 30 anos? Bastante, né? O pessoal não acha, mas... Volta pro papai, volta, que eu também acho que eu quero devolver. Vamos lá. Fazer uma troca. Gente, que legal. Mari, eu também quero agradecer demais a presença de vocês, que trazem tanta informação bacana sobre esse universo, né? Desculpa, Anô. Esse universo que eu considero muito e acredito que a gente precisa atentar pra ele cada vez mais, né? Cuidar dos nossos animais, cuidar do meio ambiente, cuidar do nosso planeta, que é a nossa casa. O Tomás fazendo um trabalho muito bacana de conscientização, né? Pra natureza, mostrando que esse contato é necessário, é fundamental. A Mari também, trazendo aqui os cuidados com os nossos filhos, porque assim como o Tomás falou, são os nossos filhos. E a Anô também trazendo essa delícia verde pra dentro de casa, né? E como a gente pode cuidar melhor das nossas plantas.